O navio motor sagrado, coração de Jesus, palito de ouro do alto barulho, atacado no porto de Tabatinda, está neste sábado, às 14h, com o Dente da Manaus. Fazendo escala nos portos incelidários, todos os cargas e passageiros, é conforto, segurança e acidente. Uma ampla área de lazer, está em cima caravônica, com a ficha de barro, com a mudança de óculos de qualidade, no par, e que camaradas com o alto, claro.